Fala galera o que que está falando de ti aqui pra trás e pra você galera mais um vídeo aqui de só comendo em 2018 galera e aí é isso aí galera pedindo já vocês se inscrevam no canal deixem o like vocês e compartilhem nas redes sociais com seus amigos também galera segue aí na rede sociais e ó tá tudo aí na descrição galera no último vídeo a gente foi mal ali perdendo para a equipe ali do y sweep 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 que a gente perdeu de 1 a 0 para a equipe deles ali não desvia que fazer do show para a equipe do kart city e também contra a equipe do burton albeon dois jogos dificil vocês estão vendo aqui a gente encontra a equipe grande que se considera time grande e a gente perdeu e empatamos aqui ó contra o empaque a gente está lá em baixo no campeonato então contra a equipe pequena a gente vem perdendo também a contra o bicho que estão aqui também foi a mesma coisa então a gente não pode estimar aqui a equipe do kart city e também aqui a equipe do burton albeon então agora tem tag nesse joguinho a gente aqui ó em terceiro colocado ali com 71 pontos um pontinho ali da liderança aí então separou o midlis e burka lpd e também a equipe do derby goldry também galera bora tentar assumir essa liderança do campeonato albeon aqui ó uma moedinha aqui azul bora colocar aqui ó tá quase completa aqui rede de olheiros então bora colocar aqui rede de olheiros aqui para a gente já a gente já tá liberado aqui então é aqui em segundo aqui ó para colocar aqui e a gente vem ali ó selecionar múltiplos tipos de jogadores então dá para selecionar múltiplos tipos de jogadores eu não sei onde é que faz isso mas depois ele descobre no decorrer do campeonato bora dar uma olhadinha aqui ó direita aqui na tabela do campeonato a gente está aqui em terceiro colocado aqui estão aqui ó os demais times aí que estão na tabela bora tentar ganhar esses jogos aí que a gente vai fazer contra a equipe aqui ó do burton albeon e também contra a equipe do kart city tem 14 colocado ali fora desse jogo mas tem uma notícia não muito boa que a renda são nosso goleiro ali selecionou-se vai pegar três dias ali para o tratamento dele ali então a gente vai jogar aí eu acho praticamente dois jogos aí sem o nosso goleiro então a gente eu já vim aqui ó no terceiro aliás no grupo b aqui ó e puxa aqui esse goleiro aqui ó esse esse não é esse aqui hoje que a gente já tinha esse evitomorfic aqui ó para nosso time principal aqui é dimitar evitomorfic aqui subiu ali para a equipe ali principal para você vem e bem aqui no time e nosso goleiro aqui ó tá ali contundido tá no banquinho mas notícia não muito boa aqui ó o ar de a gente não vai contar mais coisas aqui com ele aqui nesse campeonato porque ele pegou deixa eu mostrar aqui a vocês aqui ó o ar de oxy se eu fiquei aqui que a mostra aqui ó pra ver aqui e é esse aqui ó acho que ó pega aqui 11 semanas ali fora do nosso time então a gente não pode mais contar com os servizinhos então disse aqui ó talvez seja melhor procurar um substituto ali para este jogador então essa temporada aqui já era ali pra ele então galera já puxa aqui ó deixa eu mostrar aqui a vocês aliás bora logo pro jogo aqui ó bora ali a equipe do Cardiff City ali esse jogo que você vai ter na rota torcer para a equipe do Derby Country e também a equipe do Midlis cadê o Midlis eu não sei onde está o Midlis mas bora fazer nosso TV de casa aqui o importante a gente fazer nosso TV de casa botei aqui ó o Bertrand ali na equipa de lugar de guarda ali bora ver se ele vai corresponder ao nosso ao nosso jogador e no gol aqui botei aqui aqui esse não é muito bom o melhor que esse que a gente tá aqui no banco de reserva então esse é o nosso time eu não mudei ninguém tira aqui ó Vitor Ramos tava cansado tira aqui vou ter aqui Hobbs que tava no banco vou ter Iling que tava no terceiro banco aqui para o segundo tempo aí para o banco ali então é esse é o nosso time galera bora pro jogo ali ó temos alguns jogadores aqui cansados mas a gente não tem outros melhores para colocar então bora tentar essa vitória aqui com essa equipe só mudei esses dois jogadores mesmo aí do último jogo que a gente perdeu ali para a equipe do equipe com o Sweet Tom ali e esse nosso time mais uma jogada de vermelho eles vão adiar bora tentar essa vitória ali contra a equipe deles se engano a nossa quase que a gente ia fazer uma besteira aqui ó me esqueci de tirar correndo aqui para ir logo pro jogo aqui ó me esqueci até de tirar aqui ó os jogadores que estão cansados aqui ó que eu não quero que eles te machuquem aqui ó se eu não vou cofrir esse roadies para Koyoko também mas a gente não vai tirar ele porque ele tá bem galera ele está bem então eu não vou tirar um jogador ali que não tá muito cansado bora tirar o Sweet Tom totalmente cansado ó bora colocar esse Pumind aqui ó que veio ali do grupo B vou tirar aqui também roadies temos vitinho né cadê vitinho mas os jogos que eu coloquei não deu certo então bora dar uma chance aqui esse cash esse cash aqui no lugar dele e vou levar esse vitinho como opção se ele não joga bem a gente coloca vitinho e na defesa eu vou tirar aqui ó esse millies também e coloca aqui esse aiding pronto eu acho que esse é o nosso time deixa eu ver que tem mais alguém cansado não tem são os times deixa eu ver se a gente pode levar mais alguém aqui é não tem muitos times assim ghost aqui ó mas eu não sei se é vou levar ele aqui no lugar desse Darko aqui não sei se eu levo não não deixei ele vou deixar assim o time bora para a partida da encontra aqui eu vou deixar como opção para o próximo jogo agora sim bora para o jogo ali contra a equipe e isso galera funk vamos ali contra a equipe ali do K deficit ali bora tentar essa vitória ali nos últimos dois jogos a gente tem uma vitória e uma derrota aí no campeonato bora tentar essa vitória contra eles aqui ó os últimos times aí que eu considero pequena aí a gente perdeu cara bora ver se a gente vai jogar bem aqui contra a equipa aí do Caducey bora ver aqui como está o desempenho a gente tem os dois chutes para essa ali que eu vi tem um lança ali para a gente Osbon cruzamento Bertrand ta lá dentro 1 a 0 contra a equipe do Caducey ali começamos com um pé direito ali contra eles dois chutes contra dois chutes estamos ali ganhando a posse bola ali por enquanto aí nesse primeiro tempo bora ver no decorrer aí do jogo esse aí vai acabar o primeiro tempo ali 1 a 0 para a gente aí ó tem um lança ali mas não vai acabar o jogo ali já consegue a vitória parciais aí nesse primeiro tempo contra a equipa ali do Caducey bora ver ali no segundo vai ver aqui ó o nosso time ta em uma aqui que acha que eu entro mal no jogo mas da linha ó estamos ganhando o jogo e na defesa ta mais ou menos ali essa linha não ta indo muito bem então Valgrin ta indo bem na partida então bora ali para esse segundo tempo ta fazendo tirar aqui ó o Bakayoko mas vou deixar ali mais um pouco ó se toma esse Kumi não bora para a equipe de lado aqui ó bora ver se melhorar a nossa ataca porque os dois aqui ta indo muito mal bora ver que esse Kumi joga no peito à direita ali ele joga bem bora ali para esse segundo tempo ali contra a equipe deles bora ver se ele melhora ali contra a equipe deles ó já tem um lança ali já no comecinho aqui do segundo tempo cruzamento comigo de cabeça do só só ela ali contra a equipe deles e eu já vou mudar vou mudar aqui ó porque nosso time ta muito bem eu não quero perder aqui ó também estou com medo aqui de perder aqui o Bakayoko e também cadê o outro ai sim ai o Asma foi vagando eu dou uma estreia aqui o estreia aqui ta totalmente cansado ali não quero perder eu vou botar aqui esse Bochalox aqui ó no local de Bakayoko pronto e na ponta era para a gente ter trazido aquele Cache mesmo é Cache não é Grush é Grush para a gente ter trazido ele e 21 aqui ó esse Cache que não ta jogando bem bora colocar 21 galera tá 21 não eu vou deixar só essa mudança mesmo ali vai a gente não se sai muito bem ali com essa mudança depois eu vou deixar ela na frente ela vai mudar totalmente a equipe é estamos indo bem na partida a gente deu ali ó 7x8 contra 3 então para fazer uma substituição vou tirar aqui é Valgrim e vou colocar aqui aliás vou recuar esse Cache aqui e vou colocar aqui 21 pronto bora ali parecer as tentas do jogo e também ali para a posição jogou muito bem aqui ó nota 7 ali nosso atacante ali e entra lá no nosso jogo 27x8 contra 4 estamos indo bem na partida ali agora difícil é não vou conseguir mais virar a partida ali a gente consegue 3.1 aqui jogando na nossa casa ali com a nossa torcida ali contra equipa ali educada cita ali se é que pode ser mais é bora ver como é que foi ali o desempenho de nossos jogadores aqui nessa partida entrou bem ali nosso nosso atacante ali comigo ali bora ver como que está aqui o desempenho deles aqui ó mais 50 pontos ali pra gente e melhor em campo ó foi Bertrand ali fez um gol uma assistência na partida e a gente foi ali com 55% eu posso falar contra 45 deles no gol a gente deu 7 chutes contra 5 aliás no gol foi isso aqui ó a gente deu 4 chutes contra 3 e a gol a gente deu 5 chutes aliás 7 chutes e escanteio a gente teve ali ó foi 3 contra 6 ali escanteio ali teve muito escanteio isso significa que o nosso goleiro ali foi muito bem na partida isso aqui ó que a gente não sofreu gol ali pode ver o resultado aqui ó dos próximos os outros time ó o Derby Coder conseguiu a vitória 5 a 0 no Bangley ali e cadê o outro e o Midley ele não está jogando aqui então bora ver aqui ó ele vai ter que ver ali o jogo dele como é que foi então ele vai ter que esperar a gente está ali por enquanto ali segundo colocado mas o Midley diz ali está com o jogo a menos então bora ver ali como é que foi ali como é que vai ser a rodada de ali contra a equipe ali do chapter United bora ver como é que foi eles conseguiram não perderam ali ó perderam ali ó para a equipe do chapter United ali também teve esses jogos aí ó bora volta aqui ó só que a equipe do Midley bora ver aqui ó se tem algum da gente é difícil tem aqui ó tem aqui ó tem aqui ó jogador da segunda divisão aqui ó esse Remedy aqui da equipa ali do Maluai Maluai não sei lá o nome desse tipo eu não conheço é da segunda divisão aí e é só teve ele teve também esse aqui para sair da segunda também dos jogadores aí da segunda divisão não tem nenhum jogador do nosso time então agora bora pegar aqui agora vai ser aqui ó contra a equipe aqui do Burton Albion e a gente fica ainda no segundo colocado ali ó o Midley se perdeu estamos ali com um pontinho atrás da equipe do Derby Country bora tentar essa vitória contra a equipe do desse Burton Albion que está aqui ó quase na zona de rebaixamento ali e bora ver se a gente vai jogar bem nesse jogo porque toda vez a gente joga bem no primeiro jogo no segundo jogo a gente não joga muito bem deixa eu ver aqui ó vou tirar Osborn vou colocar aqui Boxalowski é bem foi bom a gente ter poupado tá ali ó descansar um pouco Valgrane também tá cansado vou levar aqui ó como opção cadê ele? esse Glowch aqui ó no lugar que ele é Osborn na lateral é Mancino ah precisa que tenha já bom não tá aqui ainda tá contundido deixa eu dar uma olhadinha aqui ó pra ver se nosso goleirão aqui eu volto deixa eu ver aqui volto não tá mais lesionado muito bom essa notícia muito boa vou mover ali para a equipe é já movido e bora deixar aqui cadê esse aqui ó vou deixar ali no grupo B não pode que tá ali aí beleza deixa eu tirar aqui ó então o time ali principal deixa eu voltar aqui a nossa não hein não galera aqui ó nossa tática aqui vou tirar ela aqui e vou botar aqui eu vou botar a renda pra cá agora sim a gente consegue tirar ela ali da equipe A deixa eu botar aqui ó na equipe B pronto é isso aí e deixa eu ver se também aqui voltou o ward é o ward ainda tá contundido não mais voltou cortou não cortou não voltou mas não tô precisando por enquanto de ter um atacante como ele então vou deixar ela ali no banco mesmo ali é no grupo B deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer humm acho que vou deixar esse mesmo time vou deixar o mesmo time vamos dar o nosso goleão aqui ó coloca a Henderson na defesa temos aliás o Rhodes voltou né botar Rhodes aqui claro e o Murphy tá um pouco cansado deixa ele para a próxima rodada Vitor Ramos tá um pouco cansado também deixa ela também ir para a próxima rodada e é esse é o nosso time bora pro jogo ali contra a equipe do Burton ali o Osborn tá cansado um pouco é acho que o Tony no banco tá cansado aqui a gente não tem uma opção melhor temos esse Glush galera esse ali Glush vou colocar aqui no lugar desse Valgram eu acho que eu é vou fazer isso aqui nosso time não vai ficar com muito alegre não joga aqui ó você quer jogar aqui e já deu por ruim pra gente é só jogar ali na frente então vou tirar aqui o Vitinho deixa aqui Valgram mesmo e vou levar aqui esse Cache como opção deixa assim bora pro jogo ali contra a equipe do Burton eles vão jogar de amarelo ele vai de vermelho bora ver se eu consegue essa vitória contra a equipe toda vez o segundo jogo a gente ou empate ou perde o jogo e é isso galera funk vamos ali contra a equipa ali do Burton Albion bora sem conseguir a vitória eu curti o estádio dele o estádio dele ali é máximo a estrutura assim parece que é um bocado de cabo de aço da Senna tem um lança ali pra eles cruzamento o reino da Sun faz uma ótima defesa ali garante ali 0 a 0 por enquanto começamos até equilibrado a gente deu dois chutes contra um então não vamos ali ficar assustado ali com esse começo bom ali para a equipe deles é galera reta final já do primeiro tempo até um lança ali pra gente pra cá e o couro de falta sobrou no pé de Kuming 1 a 0 ali contra a equipe deles ali vamos time vamos pra cima aqui eu estava com medo eu estava totalmente com medo aqui porque todos os segundos jogos a gente ou empata ou perde então eu não quero perder esse jogo aqui contra a equipe ali do Porton tem mais um lança mas não assim acaba o primeiro tempo ali contra a equipe deles a gente estamos jogando bem ali contra a equipe deles ali ó a gente deu ali 6 chutes contra 2 chutes então tá um jogo muito muito bom ali pra gente deixa eu ver aqui ó como ele fez o gol mas não ta indo muito bem na partida a mágica deixa ela assim nossa o lateral ta indo muito mal galera bora colocar aqui ó bora colocar aqui esse Dark Quark ó na laterais é bom que a gente poupa aqui também para a próxima rodada e só essa mudança bora ali para esse segundo tempo bora se consegue ali conduzir bem essa partida aqui ó bora ver aqui como é que está aqui nossos jogadores a pontuação aqui ó ta mal ali no jogo mas tem mais um lança ali pra eles ali agora ali ó olha o toque cruzamento eles conseguem um empate empate o jogo ali equipe do burton muito mal para a gente ali a gente praticamente aqui a gente estaria aqui ó assumindo a liderança que ta ao fim deixa eu ver e a gente ta na liderança ali mas com essa vitória a ser bom mas tem um lança ali pra eles pode virar o jogo 2 a 1 ali murpy ele tem murpy também ali ó vira o jogo ali equipe do burton e a gente ta mal galera muito mal aqui ó bora mudar aqui de lado aqui bora se melhora esse ataque porque ta difícil de um tempo a gente começou ali a fazer um gol a gente cai ali pra 4 colocada aí não é muito bom pra gente vamo time bora bora cortar aqui bora fazendo dois gols aqui para a gente sair daqui com essa vitória a gente faz uma mudança ali bora ver ó tem uma falta ali pra gente com o mind cruzamento veloz veloz não bertron ali ó faz 2 a 2 ali contra a equipe deles se ele continuar assim a gente consegue virar essa partida o jogo ta totalmente laicar aqui acho que qualquer um dos dois time aqui pode ser com a vitória mais um lance ali pra gente com o mind que vai cruzar na área cruzamento vai sobrar bertron ta lá dentro novamente 3 a 2 aqui a vira vira virou aqui contra a equipe do burton vamo que vamo aqui a gente praticamente reta final do jogo estamos na liderança ali do campeonato ali ó com 12 pontos de vantagem ali do segundo colocado reta final do jogo vamo time mais olha diminui um pouco fica ali agora ali com um ponto o debco de sim conseguimos a vitória contra a equipe ali do burton albion bora agora a próxima rodada ali bora tentar a vitória também galera bora virei como é que foi ali o resultado a gente ta ali na liderança ali parciais por enquanto mas provavelmente ou tem jogo ainda que vai ter ainda ou vai ter alguma coisa mais 50 pontos aí pra gente melhor de campo claro fui 12 gols na partida ali ó perto um nossa revelação ali e deixa eu ver a gente ficou ali com não não aqui ó com 50 dos tempos a sua contra 48 deles num gol a gente chutou 3 contra 5 aliás num gol a gente a gol a gente chutou 3 contra 5 e num gol a gente chutou 7 contra 4 deles os campeões teve 2 contra 4 fomos muito bem na partida bora ver aqui o resultado aqui ó dois demais clubes como é que foi aqui ó o debco de empatou com o Middles foi muito bom pra gente esse resultado ali mas bora ver aqui ó como é que esta aqui a tabela do campeonato estamos na liderança ali com 70 pontos eu vi se ele está aqui o debco de 1 ponto a 3 na nossa coluna a gente está 2 pontos ali do Noriochito ali galera próxima reta final do campeonato aí bora tentar com 12b aqui ó faltando poucos jogos aí para acabar o campeonato a gente não pode perder esses demais jogos aí no ultimo essas duas vitórias foi no sufoco esse jogo contra o Burtu mas conseguimos os 3 pontos galera bora ver aqui ó não teve mais nenhuma notícia aqui pra gente então é isso aí então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixe a você se inscreva no canal deixe seu like compartilhe na rede social galera e com seus amigos e até o próximo vídeo fui eae 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 ee eae 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 ee eae eae eee eae 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 e Tchau.